metaverso o que é esse novo jeito de ser internet metaverso é um conceito que certamente vai ganhar a sua total atenção à medida que a tecnologia avança e nos seduz com a possibilidade de viver diferentes aspectos reais de nossas vidas em um ambiente digital virtualmente preparado para nos encantar estimulando nossas sensações através dos nossos sentidos e aí você está preparado para o que no final de 2021 o Facebook anunciou que estava mudando seu nome para meta e honestamente essa é uma ideia de marketing incrivelmente brilhante para seu público-alvo o metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais é um espaço virtual que só pode acontecer dentro da internet e de uma boa internet onde a realidade virtual substitui completamente o mundo real do espectador e a realidade aumentada que altera o mundo real do usuário se agregam a esse espaço que é compartilhado por um coletivo onde cada membro tem seu avatar veja bem o metaverso não é novo ele vem tomando nossas mentes silenciosamente a algum tempo esse termo metaverso este termo metaverso foi cunhado pela primeira vez na obra do romance de ficção científica Snow Crash em 1992 de Neil Stephenson ele juntou as palavras meta que pode ser traduzida do inglês como transcendente ou mais abrangente e universo mas antes de entendermos mais sobre o metaverso vamos conhecer um pouco sobre suas atuais bases de ação a realidade aumentada e a realidade virtual em 2016 uma empresa chamada e antes que incorporation lançou o pokémon go é um jogo que as pessoas podem jogar em seus telefones basicamente o aplicativo sobrepõe o pokémon em tudo o que a câmera vê e o jogador tem que pegá-las com o referido aplicativo a realidade aumentada é utilizada de muitas formas nas áreas do ensino do design de produtos ações de marketing e em treinamentos e suportes em plantas industriais entre outros um usuário de realidade aumentada pode utilizar óculos translúcidos ou câmeras acopladas a um dispositivo computacional e através destes dispositivos poderá ver o mundo real bem como imagens geradas por computador projetadas no mundo agora vamos falar um pouco sobre o que é realidade virtual realidade virtual é uma tecnologia de interface entre um usuário e um sistema operacional através de recursos gráficos 3d ou imagens 360 graus cujo objetivo é criar a sensação de presença em um ambiente virtual diferente do real esta sensação de presença é usualmente referida como imersão segundo o pimentel em 1995 a realidade virtual é o uso de alta tecnologia para convencer o usuário de que ele se encontra em outra realidade provocando o seu envolvimento completo por completo em suma uma realidade ficcional contudo através de relações intelectuais a compreendemos como sendo muito próximas do universo real que conhecemos o conceito de realidade virtual é acreditado a jaron lanier fundador da vplr incorporation que cunhou no início dos anos de 1980 para diferenciar as simulações tradicionais feitas por computador de simulações envolvendo múltiplos usuários em um ambiente compartilhado é uma técnica avançada de interface que permite ao usuário realizar imersão navegação e interação em um ambiente sintético 3d gerado por computador utilizando canais multi sensoriais é a técnica que permite maior imersão ao utilizador os sistemas de realidade virtual diferenciam-se conforme os níveis de imersão e interação com o usuário os níveis são determinados pelos dispositivos de dados e da velocidade e potência do computador temos como exemplos mais recentes desse novo mundo alguns jogos e programas vamos dar uma olhada neles rapidamente o VR chat que é uma plataforma online de mundos virtuais criado pela VR chat incorporation em 2014 o jogo permite interação direta entre os usuários através de voz e gestos movimentos possibilitando a criação de seu próprio mundo ou avatar secundlife é um jogo de 2003 criado pela lindenlab o propósito do secundlife era de criar uma realidade paralela onde os usuários poderiam jogar socializar trabalhar comprar e vender propriedade entre outras atividades roblox jogo criado em 2006 está se tornando um metaverso com diversos jogos criados por outros desenvolvedores dando a oportunidade dos usuários do roblox de jogar em diversas coisas o facebook anunciou a intenção de adotar o metaverso em sua plataforma acreditando que é o futuro da internet e da tecnologia ele diz que a empresa irá abranger tudo o que eles acreditam focando na construção do metaverso mas a privacidade das informações no metaverso é ainda uma área de forte preocupação porque as empresas envolvidas provavelmente coletarão informações pessoais dos usuários por meio de dispositivos vestíveis e interações com os usuários o facebook está planejando persistir em publicidade direcionada dentro do metaverso levando mais preocupações relacionadas à disseminação de desinformação e perda de privacidade pessoal o vício do usuário e o uso problemático das mídias sociais são outra preocupação para o desenvolvimento do metaverso o transtorno do vício em internet mídia social e vício em videogame podem ter repercussões mentais e físicas por um período prolongado de tempo como depressão ansiedade e obesidade os especialistas também estão preocupados que o metaverso possa ser usado como uma fuga da realidade de uma forma semelhante as tecnologias existentes da internet uma vez que os desenvolvimentos do metaverso podem ser feitos para adaptar os mundos virtuais algoritmicamente com base nas crenças de cada pessoa o metaverso pode distorcer ainda mais as percepções dos usuários sobre a realidade com conteúdo tendencioso para manter ou aumentar o envolvimento por isso é muito importante que você tenha o máximo de conhecimento sobre o assunto e assim possa tomar suas decisões baseadas no que for melhor para você e sua família e aí gostou do vídeo então deixa o seu like se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum lançamento isso ajuda muito o crescimento do nosso projeto e nos incentiva a trazer novos conteúdos para o canal se você gostou desse tema metaverso e quer descobrir mais sobre ele clica no link do nosso e-book logo abaixo na descrição do vídeo adquira agora o seu obrigado e até o próximo vídeo gratidão e aí